Música Rapaz, não é como que é ele não, mas tá bonito demais isso aqui Obrigado em que ele, tá bem? Eu quero ser A galera, mas é um peixe, porque ela é pequena A festa é você, Cinto e Juazeiro Música É o que eu tô fazendo aqui, chorando por ela É o que eu tô fazendo aqui, morrendo por ela É o que eu tô fazendo aqui, chorando por ela E essa gandalha não tá nem aí, meu grito de abuela não deu ruim Grito de um embalo de outra paixão Chega de saudade, eu não quero mais Vou mostrar pra ela, como é que você vai Vou mandar-me embora, minha solidão Vou mandar-me embora Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu perguntava por si Se os passos sempre seriam Querendo te encontrar Só pra falar de amor Beijos que eu nunca falei Carinhos que eu nunca fiz Beijos que eu nunca te dei Por bom que te neguei Agora quero lhe dar E te fazer feliz Quando chega a pena Não é um homem Mas eu sei com o dedo do coração Quem ama sofre, quem não ama Sobre a menina Sobre o rapaz 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 Eu andei o que muda a pena Dói Amor que muda de pena Boa noite pessoal Chegando agora Na segunda linha O programa da tarde Começando às 18 horas em ponto Agora às 18 horas e 3 minutos Você está conferindo aí Imagens do tradicional São João de Macaúbas Forró na bodega Para relembrar um pouco E matar aquela verdadeira saudade E amanhã nós estaremos Diretamente da Praça da Matriz Centro de Macaúbas O programa da tarde Amanhã será ao ar livre Diretamente da Praça da Matriz Ao mesmo horário Nesse mesmo horário Estaremos lá na Praça da Matriz Fazendo a cobertura de lá São João sem festa Eita E para você que chegou agora Você está conferindo junto com a gente Programa da tarde ao vivo Com Janilton Boletins de Macaúbas e região Que acabou de sair A estar aí na sua telinha O de hoje De Macaúbas Sejam todos bem-vindos Eita Começou a diminuir Ainda bem Os casos de Covid-19 No município de Macaúbas Se para você chegou agora De viagem É Ver se você está sentindo Algum sintoma aí É Provocado por Febre alta Né E alguns Sintomas De Covid-19 Falta de ar Garganta Infeccionada E por aí vai Bom Você faz aí Um teste rápido aí Né Procura a Secretaria Municipal de Saúde Se caso Estivesse sentindo algum sintoma Ou procurar aí Um atendimento Um pronto atendimento Mais próximo Da sua residência Aqui no município de Macaúbas E sua cidade Em que você está Tá ok Pessoal costuma viajar Nessa época de ano Né Pra passar o São João Com seus familiares Lembrando que o São João Desse ano é só Entre famílias A todos Boa noite Boletim Coronavírus Macaúbas Caso notificado Sessenta e três Descartado Sete mil Sessentos e quarenta e cinco Aguardando resultados Quarenta e cinco Confirmados Dois mil Dos Dois mil Dezessete Seis cento e dezesseis Laboratório Mil Quatrocentos e um Teste rápido Caso ativos Dezoito pessoas Com Covid No município de Macaúbas Uma pessoa internada Taxa de ocupação De leito Vinte por cento E uma pessoa transferida Caso curado Mil oitocentos Mil novecentos E oitenta e três Óbitos Quatorze E por outra causa Duas pessoas Lembrando que voltou A aumentar um pouquinho Vamos passar aqui O comunicado Da Secretaria Municipal De Saúde Comunica a toda A população A confirmação De cinco casos Positivos de Covid-19 Em nosso município Por meio de teste rápido Vocês tem que fazer O teste rápido Se você estiver Sendo alguns sintomas Parecidos Ou igual Pode ser Chikungunya Às vezes confunde Mas deverá procurar A unidade De pronto atendimento Que é a Opa De Macaobas Os pacientes Apresentam sintomas leves Estão sendo monitorados Juntamente com seus Contactantes A Secretaria Municipal De Saúde Reforça a toda A população Sempre aquela Velha necessidade De manter aqueles Velhos cuidados Manter o distanciamento Social de você Para outra pessoa Dentro de dois metros Usar álcool em gel Usar álcool em gel Lavar sempre bem as mãos Ao sair de casa Usar máscara E evitar aglomerações E festa Tem festa no meio Desses termos Aí também Amanhã São João Vamos falar diretamente Da Praça da Matriz Boletim de Buquira O de hoje A data aí Tá de amanhã Precisa fazer uma correçãozinha Básica aí O boletim é hoje É vinte e três Hoje é vinte e dois Não vinte e três Boletim de Buquira Casos notificados Dois mil Cinquenta e sete Confirmados Setecentos e um Ativos vinte e nove Hospitalizados Três Taxa de ocupação De leite Seiscentas e seis Porcento Curados Seiscentos e sessenta e três Óbitos nove Aumentou mais um Falando da vacinação A população de Buquira Já tá com vinte e nove por cento Totalmente vacinada Vinte e nove por cento Da população buquirenses Já estão vacinados Boletim Corrigindo aí É de hoje É vinte e dois Não vinte e três Música Passando para outro município Esse é o de Botuporã De hoje Opa É o de hoje mesmo Dia vinte e dois De junho Às dez seis horas Casos confirmados Duzentos e quatorze Curados Duzentos e nove Óbitos um Vacinados Três mil oitocentos e noventa Ativos Tem quatro Aumentou hein Todo cuidado É pouco Em Botuporã Um município bem pequeno Essas quatro pessoas Estão fazendo aí a cura Em domicílio Caso notificado Oitocentos e setenta Descartado Seiscentos e quarenta e dois Aguardando resultados Quatorze Pessoas aí Aguardando o resultado Do covid-dezenove Na cidade vizinha De Botuporã Bahia Outro boletim também Esse é o de Opa Calma lá Esse é o de Érico Cardoso De ontem Dia vinte e um Caso notificado Mil Sessenta e sete Curados Duzentos e oitenta e sete Internados Está zerado Descartado Setecentos e cinquenta e quatro Óbitos quatro Confirmados Trezentos e doze Suspeito um E ativos Vinte e um Número bem alto Para um município Pequeno hein A cidade De Érico Cardoso Fica bem próximo A Paramirim Bahia E hoje não tem um boletim Paramirim Boletim de Rio do Pires A sua tela Para você chegar agora Você está acompanhando Junto com a gente Programa da tarde Ao vivo Rio do Pires Bahia Casos suspeitos Notificados Novecentos e noventa e cinco Casos descartados Seiscentos e noventa e nove Casos confirmados Duzentos e noventa e três Ativos dezessete Curados Duzentos e sessenta e nove Hospitalizados Nenhum Isolamento domiciliar Dezessete Casos confirmados RTC PCR Trinta e um LACEM Teste rápido Duzentos e cinquenta e quatro E sorologia Oito Óbitos aumentou Para sete Era seis Óbitos por outra causa Um E investigação Nenhum Aumentou o número de óbitos Rio do Pires Aumentou mais um Outro boletim da região Que faz divisa Aqui com o Macaúbas É tanque novo Boletim de ontem Dia vinte e um Notificados Dois mil Quinhentos e noventa e cinco Suspeitos Quarenta e um Descartados Mil setecentos e cinquenta e quatro Confirmados Oitocentos Ativos Trinta e cinco Muito alto também Caso curado Setecentos e cinquenta e três Internados Cinco pessoas internadas No município de Tanque novo Com trinta e cinco Pessoas doentes Todo cuidado E é pouco E óbitos Doze Para você falar Pela central de atendimento Ao covid-dezenove Da rede municipal de saúde De tanque novo É o nove Oito Oito Meia Meia Trinta e sete Zero Zero É minha gente Outro lugar também Que aumentou bastante Só tem de aumentar Esses dias Não é brincadeira não É a cidade vizinha De Riacho De Santana Boletim de ontem Às dezoito horas e trinta Minuto No boletim de ontem Que é anteontem Que antecede um dia Estava cento e cinquenta ativos Agora está cento e setenta e cinco Pessoas com o covid No município de Riacho de Santana É muito alto Para um município tão pequeno É um dos menores aqui da região Tirando o de Caturama Bom Teste realizados Quatro mil setecentos e nove Confirmados Mil oitocentos e trinta e um Ativos Cento e setenta e cinco Pessoas doentes Confirmados RTC-PCR-LACEN Mil cento e vinte e três E teste rápido Setecentos e oito Em análise Noventa e cinco Negativos Dois mil setecentos e oitenta e três Hospitalizados Tem doze pessoas Sendo oito No município E quatro Em outros municípios Caso recuperado Mil seiscentos e vinte e dois Monitorados Duzentos e setenta E óbitos Trinta e quatro Número bem alto É um dos municípios Mais afetados Pela covid-19 É um município De Riacho de Santana Com um número Bem elevado Mesmo Sinal Vermelho E alerta máximo Na cidade vizinha De Riacho de Santana Passando pra vocês Agora acompanhamento Da cobertura Vacinal da covid-19 No estado da Bahia O total de pessoas Vacinadas na Bahia É de quatro milhões Quinhentos e quinze mil Duzentos e oitenta e oito Pessoas Totalmente vacinadas Tá muito longe Pra chegar ao patamar De quinze milhões De habitantes Da Bahia E São João Tá faltando É festa Vamos vacinar E senão Não vai ter festa De jeito nenhum No ano que vem Passando agora Pra central Entregada do Comunicontrole Da Saúde Do Estado Da Bahia Última atualização Hoje dia vinte e dois A dezessete horas e cinquenta e dois Minutinhos Total de casos Confirmados na Bahia Desde o início da pandemia Da covid-19 É de um milhão Cento e quatro mil Quinhentos e quarenta e cinco Confirmados Teste rápido Dos quatrocentos e vinte e dois mil Oitocentos e setenta e seis Laboratório Seiscentos e sessenta e oito mil Duzentos e cinquenta e sete Total de casos ativos Na Bahia Tem dezesseis mil Duzentos e oitenta e duas pessoas Com coronavírus na Bahia Total de óbitos Vinte e três mil Trezentos e cinquenta e quatro E recuperados Um milhão Sessenta e quatro mil Nocentos e nove Taxa de ocupação De leitos Enfermaria adulto Total de vagas Mil setecentos e cinquenta e sete Ocupados Mil cento e treze Enfermaria pediátrica Total de vagas Meia sete Ocupados Trinta e nove UTI adulto Total de vagas Mil seiscentos e oito Ocupados Mil duzentos e noventa e três Aumentou aí É o número de vagas De UTI adulto Na Bahia UTI pediátrica Total de vagas Trinta e cinco Ocupados Vinte e cinco Vamos passar agora Para o Brasil O Brasil Registra desde o início Da pandemia Dezessete milhões Novecentos e sessenta e seis Mil oitocentos e trinta e um Casos de covid-dezenove E ultrapassou a marca De meio milhão De mortes Com quinhentos e dois mil Quinhentos e oitenta e seis Óbitos Infelizmente Total de doses Aplicadas no Brasil De covid É de oitenta e oito Milhões Trezentos e cinquenta e três Mil sessenta e três Doses aplicadas Com pessoas Totalmente vacinadas É de vinte e quatro Milhões Trezentos e oito mil Cento e noventa e dois Está muito longe Para chegar Ao patamar Das pessoas Totalmente vacinadas No Brasil Bom No mundo Nós temos Cento e setenta e oito Milhões E oitocentos e quarenta Mil setenta e quatro Casos de corona Com três milhões Oitocentos e setenta e quatro Mil seiscentos e trinta No Brasil A taxa maior de crescimento É em São Paulo Com três milhões Quinhentos e oitenta e sete Mil seiscentos e quarenta e seis Casos de corona E cento e vinte e dois mil Duzentos e cinquenta e oito K Cento e cinquenta e oito Mortes Infelizmente Clima e tempo na região Macaúbas Hoje dia Vinte e dois São João Em sol Com algumas nuvens Não chove Temperatura máxima Trinta e um Mínima Dezessete Amanhã Dia vinte e três E no dia vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis A mesma coisinha Sol com algumas nuvens Não chovem Temperatura máxima Dia vinte e seis Vinte e oito Mínima Dezesseis graus Dia vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Fim de mês Sol o dia todo Sem nuvens No céu Noite o fim Tempo fica aberto Ainda sem nuvens No dia primeiro De julho A mesma coisa Sol o dia todo Sem nuvens No céu Noite o tempo Fica aberto Ainda sem nuvens Temperatura máxima Vinte e sete Mínima Dezessete graus E não temos alerta De chuva forte No Brasil E Principalmente Aqui na região De Macaúbas Vamos ver quem está Com a gente hoje Hoje nós estamos Com Maria Santana Boa noite a todos De Macaúbas Maria Francisca Boa noite a todos Neuza Jesus Boa noite José Bastos Boa noite De Maus Macaubense Pedro Alves Boa noite Boa noite Anilto Estou assistindo De Bragança Paulista SP Colônia Da Prefeitura De São Paulo Abraços A todos vocês Antônio Francisco Boa noite Anilto Que Deus abençoe Você e seu trabalho Atuando daqui Abraço para minha irmã Genilda Mora na comunidade Do Canto Nedmeira assistindo Com você Maria Aparecida Boa noite Guarulhos São Paulo A todos Boa noite Amanhã Diretamente da Praça Da Matriz Centro da cidade De Macaúbas Estou ficando Por aqui Amanhã A gente se vê Nesse mesmo horário Você daí E eu daqui Minha gente Boa noite E até A próxima Tchau gente Tchau